Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um passeio aqui nesse lugar aqui, que eu estou aqui em primeira vez. Eu estou sem máscara porque a gente está aqui no lugar mais reservado agora, né? A gente vai estar perto de outras pessoas. E aí eu vim gravar a introdução do vídeo aqui pra vocês. A gente está aqui, ó, no mosteiro. Como é o seu nome? Buda. O mosteiro Buda, né? Fica em Ibirassu, aqui no Espírito Santo. É um lugar lindo pra você passear com a família, tirar foto. Hoje tem outra parte dele lá atrás, que você paga pra entrar. Só que hoje está fechado porque está um dia meio chuvoso. E também pela quantidade de pessoas, não pode entrar muita gente, né? Por conta da pandemia. Mas olha que lugar lindo! Vou fazer um tour aqui pra vocês verem como que é bonito aqui. Como que é legal pra você trazer as crianças, tá ali, tá brincando por aí. Vocês vão ver no vídeo aqui que eu vou mostrar. Mas olha que lindo! Tem uma estátua enorme de uma Buda. Que é Buda! E esse gramadinho aqui, muito lindo, lugar bem gostoso pra gente poder vir passar um domingo, né? Como hoje a gente queria dar uma volta, o tempinho está bem gostoso e a gente veio passear aqui. Então vamos conferir esse vídeo. Espero que vocês gostem. Já se inscreve no canal, clica no gostei e bora! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau